Pessoal, vamos falar sobre o inquérito e outras providências que o TSE colocou contra Bolsonaro agora, hein? O pessoal sentiu o golpe, meu amigo. Sentiram o golpe mesmo. Essa notícia foi sugerida por Green Villain, Vitor Chin, Ancapistão Pistoleiro, Tiamar foi um erro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a vocês que estão assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, quinta-feira passada, Bolsonaro fez uma live criticando a urna eletrônica, falando sobre a necessidade de melhorar do voto impresso e coisa e tal. No domingo, tiveram grandes manifestações a favor do voto impresso, encheu bastante a Paulista aqui no Rio, estava bem cheio também. E o STF sentiu o golpe. Já na sexta-feira, desculpa, no sábado, o Alexandre de Moraes já determinou a reabertura do inquérito que investiga a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e coisa e tal. Já era claramente uma volta, um troco do STF, mas parece que com as manifestações, o sucesso que foi, esse troco estava muito pouco, né? Então resolveram fazer um negócio maior ainda. O TSE hoje fez dois ataques. Primeiro, abriu um inquérito contra Bolsonaro após os ataques às urnas eletrônicas. É um negócio muito estranho isso, tá? Olha a justificativa do inquérito que foi aberto no TSE. A ameaça à realização de eleições é conduta antidemocrática, suprimir direitos fundamentais, incluindo de natureza ambiental. Suprimir direitos fundamentais de natureza ambiental. Você entendeu o que eles estão dizendo aqui? Imprimir gasta papel, é ruim para o meio ambiente. É isso daí, meu amigo. Olha o nível do desespero da galera. A que nível chegaram, né? Por quê? Eles estão dizendo que Bolsonaro ameaça a realização de eleições, né? De fato, Bolsonaro andou falando por aí que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, não sei o que lá, eleição legítima e coisa e tal. Mas isso daí não foi o que ele fez na live, né? Na live ele não falou nada disso. Na live ele se limitou a falar sobre os indícios de fraudes que existem nas eleições, né? E, caramba, direitos fundamentais de natureza ambiental, pô, só barra, hein? É como se não tivesse um desperdício de papel pra caramba e tudo quanto é lado por aí. Não, é conduta antidemocrática, né? Conspurcar o debate político com desinformação. Desinformação, ou seja, Bolsonaro acabou falando fake news, aquela história que a gente sabe. Fake news virou um termo pra qualquer coisa. Ele falou um monte de coisa ali que já foi desmentida, mas então não tem problema. Se já foi desmentido, qual o problema daquilo ali, né? Mentiras, ódios e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país, precisamos estar atentos e coisa e tal. Enfim, o que eles abriram aqui? Eles abriram um inquérito administrativo eleitoral. E o que quer dizer isso, né? Na verdade, olha só, ninguém pode abrir um processo criminal contra o presidente da república. Pode abrir inquérito, pode investigar, mas pra abrir um processo contra o presidente, tem que ter licença do congresso. Então o congresso teria que dar autorização por dois terços dos votos pra abrir um inquérito contra Bolsonaro. Porém, o que pode resultar deste inquérito aqui no STF, né? Desculpa, no TSE. A gente tá falando do TSE ainda, né? Teve outra medida também que ele fez, que foi pedir pra investigar nas fake news e coisa e tal, mas isso é outra história. Vamos falar do inquérito aqui primeiro. Então, o que ele fez aqui, né? Esse tipo de inquérito eleitoral não pode fazer nada contra o cargo atual do Bolsonaro. Não pode dar em nada, não pode dar cadeia, não pode dar em nada. Mas pode ser usado pra, por exemplo, impugnar a candidatura dele, qualquer candidatura dele posterior, inclusive candidatura a uma reeleição. Eu já falei outras vezes, essa é uma arma que eles certamente vão tentar usar contra Bolsonaro, tentar impedir ele de se reeleger ano que vem. Faz todo o sentido do mundo, porque essa altura, impeachment agora, não consegue, né? A chance que eles tinham de impeachment era no início do ano. Agora é muito pouco provável. Tá acabando o ano, ano que vem já é ano de eleição, ninguém vai querer mexer com isso. Então a preocupação deles agora é evitar que Bolsonaro tenha um segundo mandato. Uma maneira de se fazer isso, tem várias maneiras de se fazer isso, mas uma dessas maneiras é justamente você arranjar uma cláusula de inelegibilidade, né? Apontar alguma coisa que possa tornar ele inelegível, né? Nada disso daqui, a princípio, permite esse tipo de coisa. Isso daqui é muito mais bravata do que qualquer outra coisa. Mas não tenha dúvida que eles podem ter aberto essa bravata aqui, mas que vão tentar achar alguma brecha legal, algum ponto lá na lei que leve esse tipo de coisa, a conduta antidemocrática, não sei o que lá, pra tentar inviabilizar a candidatura deles, certamente vão tentar isso daqui. Mas, de novo, isso daqui é bravata. Não tem nada além disso aqui. Não tem nada além disso. O que eles poderiam fazer contra Bolsonaro neste momento, no TSE, é a caçação da chapa. Caçar a chapa Bolsonaro-Morão. Essa ação, eles nunca fecharam. Apesar de não terem encontrado prova de nada, apesar de não terem feito nada, a ação tá no ar ainda, deixando ali como uma ameaça do STF, porque, realmente, isso eles poderiam fazer. O STF poderia decidir e caçar a chapa. Poderiam fazer isso hoje, se eles quisessem. Junta esse pessoal aí, caça a chapa do Bolsonaro. Acabou. Bolsonaro tem que sair da presidência. Vai assumir o presidente da Câmara, vai fazer outra eleição, aí pronto, aí tem outro processo, mas ele teria que sair. Agora, eu já falei pra vocês por que eles não vão tomar esse tipo de medida, né? Por um motivo muito simples. Se eles fizerem isso, eles estão dando todas as armas que Bolsonaro precisa pra fazer um contra-ataque com os militares, né? Ou seja, eles estão dando o tiro, eles estão quebrando a regra básica. Não tem nada naquele inquérito contra a chapa Bolsonaro-Morão. Caçar eles por isso seria realmente uma coisa absurda. O que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar achar coisas nessa investigação pra tentar inviabilizar a candidatura dele ano que vem. É o que vai acontecer. Além disso, eles pediram o STF, o TSE pediu que o STF, mandou o STF uma notícia crime no inquérito da fake news. Então, eles vão botar naquele inquérito das fake news do STF, o STF já tem um inquérito que tá rolando há 200 mil anos, aquele inquérito que foi criado de ofício pelo Toffoli, entregue sem distribuição ao Alexandre de Moraes, aquela coisa que é uma teratologia completa, jurídica, não tem nenhuma lógica, aquilo é um absurdo completo. No entanto, eles vão usar este inquérito, o TSE pediu que o Bolsonaro fosse incluso como investigado nesse inquérito. Porque, veja, esse inquérito do TSE investiga fake news de vários jornais, vários grupos, tirou gente, botou gente, não sei o que lá. Mas o presidente não tava nessa lista. Eles não querem investigar agora também o presidente por fake news nessa história. Veja, o TSE pediu ao STF pra fazer essa investigação. Vamos ver o que vai acontecer, porque, como eu disse, aqui também é bravata. Eles não podem fazer nada contra o presidente. Veja, é bem provável que o STF aceite isso. Não é que não está tudo combinado, vocês sabem, né? Isso aí tá tudo sendo uma manobra combinada, né? Mas é possível que o STF aceite isso, pode investigar Bolsonaro lá nas fake news, mas a verdade é a seguinte, para abrir um processo contra Bolsonaro, para fazer um processo que eventualmente tire ele da presidência, ele precisa também da licença de dois terços do Congresso. Então o Congresso precisa da licença para esse processo judicial. Tá na Constituição isso. Então, o pior que poderia acontecer é o STF abrir a denúncia contra Bolsonaro, seja por questão do inquérito, da interferência na Polícia Militar, na Polícia Civil, seja por... Na Polícia Federal, desculpa. Seja por interferência na Polícia Federal, seja por esse inquérito aqui das fake news, enfim, puxar alguma coisa. Eles não têm nada, tá? Não acharam nada de nada ali, mas é aquele negócio. Eles são juízes, eles podem dizer, Ah, não, mas eu quero, então quero fazer a denúncia. E daí poderiam mandar esse tipo de solicitação ao Congresso. É quase como se fosse um impeachment iniciado pelo STF. E aí o Congresso teria que votar dois terços de votos para dar licença ou não e coisa e tal. Qual que é o problema disso daí? O primeiro problema é que Bolsonaro tem uma popularidade muito grande, tem uma base de apoio muito grande no Congresso, então existe muito pouca chance disso passar no Congresso. Mas além disso, é o que eu falo. Essa guerra, quem der o primeiro tiro morre. E o STF, se fizer esse tipo de coisa sem base, ele teria que ter uma base muito forte para fazer uma acusação muito forte contra Bolsonaro. Essas brincadeiras de CPI, todo mundo sabe que, ok, para a população até pegar mal, o negócio de Covaxin, não sei o que lá, mas na prática não tem nada ali, não tem nada de errado ali. Da mesma forma, esse negócio do STF, de não sei o que lá, é uma coisa, uma besteira sem tamanho. Então, vamos ver até onde que vai essa briga. Vocês sabem, essa briga é só para as câmeras, é só para satisfazer as pessoas e coisa e tal, para dar esse Big Brother para o pessoal se divertir. Lá por dentro, eles estão negociando, mas, veja, isso não quer dizer que não seja importante o pessoal protestar e coisa e tal, mostrar apoio a Bolsonaro, ou não mostrar apoio a Bolsonaro, ou ir contra Bolsonaro, enfim. porque esse tipo de coisa acaba sendo usado na mesa de negociação, ou seja, no final das contas, isso dá força para um lado ou para o outro. O que vai resultar disso daí? A gente vai ver nos próximos dias. Eu acho que a tendência é haver uma grande conversa, um grande acerto, e a coisa se acalmar, porque ali ninguém tem a ganhar com ruptura institucional. Ninguém ganha com isso. Então, o que vai acontecer, justamente o pessoal sentar numa mesa, vai negociar, e vão chegar a algum ponto em algum tempo. Eu acho que não tem problema nenhum esse negócio. Eu já falei para vocês essa questão da urna impressa. É um ponto que Bolsonaro pegou. Por que isso dói no STF, isso dói no TSE? É um ponto que já foi muito criticado neles. É um ponto que realmente eles têm um problema, um problema lógico, de fato. Eu expliquei para vocês, é impossível você ter 100% de lisura em eleição, 100% de auditabilidade em eleição, porque você tem o requisito do sigilo do voto. Enquanto tem sigilo, você não tem como ter a auditoria completa. Não importa se tem impressão em papel ou não tem impressão em papel. Você está achando que imprimir em papel vai fazer alguma diferença? Não vai. Continua sendo passível de fraude. Basta a pessoa jogar papelzinho ali naquela urna junto para anular a urna, porque vai dar valor diferente. No final das contas, é um problema sério esse tipo de coisa. Democracia, vocês sabem, é uma palhaçada mesmo. Nunca serviu para nada. No final das contas, o governo é uma grande briga de poder. Todo mundo se engalfinhando lá. O que resta para a gente, meu amigo, é o que eu falo sempre. É ficar observando essas brigas engraçadas que tem lá. Eu acho que Bolsonaro está bem nessa mesa de negociação. Ele tem a tendência de conseguir o que ele quer. E uma coisa que entrega esse problema é realmente você ver como é que a esquerda, particularmente os jornalistas de esquerda aqui do Globo, sentiram a manifestação do dia 1º. Como Bolsonaro agrupa seu exército virtual contra a urna eletrônica. Não sei o que lá. Exército virtual, meu amigo. Olha lá a quantidade de gente que tinha na rua lá. É um absurdo esse tipo de coisa. Não que ele passou mensagem nas redes sociais e seus apoiadores se reuniram em não sei quantos lugares, coisas e tal, em várias cidades e tal. Olha a coisa do cara. O pessoal não tem opinião, não. A opinião do pessoal não importa. É porque Bolsonaro mandou eles se reunirem. Repara a visão quase conspiratória desse pessoal. Essa visão maluca, paranoica mesmo, de achar que tem uma grande movimentação contra eles. Não, não é as pessoas que acham que a urna eletrônica está errada, não. Foi Bolsonaro que convocou isso. E aí o TSE fez duas importantes ações e coisa e tal. Como eu falei, é besteira. Essas duas ações não mudam nada de significativo. Pode ter impacto mais adiante, mas mudar a coisa não muda nada. E o que vai acontecer agora vai ser a negociação. Vamos ver como é que termina isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.